Quando que você viu uma oportunidade neste mercado de falar assim, cara, tem chão aqui, tem caminho? Eu já trabalhei com indústrias que chegam a ter de um líder para 50 pessoas. Por quê? A complexidade do trabalho não é muito grande. Aliás, é aquela história, né? O cara precisa, a água, falando popularmente, a água precisa bater na bunda para o cara fazer alguma coisa diferente. O líder, ele precisa dizer para onde a empresa está caminhando. Se a empresa vai continuar daquele tamanho e não vai sair dali, está tudo certo. Mas se a sua empresa está crescendo, você precisa apontar para o futuro e mostrar para a pessoa. Galera, a empresa está crescendo. Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Aquele lugar onde você tem ali como ponto de encontro toda terça-feira, às 17h45, para falar sobre pequenos e médios empresários. É aqui para dar dicas para você de venda, gestão, marketing, tudo o que você precisa saber. E muitas vezes não encontra por aí de como fazer gestão do seu negócio. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se não curtiu o vídeo, curte. Aproveita e curte agora, que você vai ver que não caiu o dedo. E que se você não gostar, você volta aí e tira o seu like. Não tem problema nenhum, mas já curte agora. E nós vamos bater um papo aqui hoje que vai ser interessante. Tem uma história muito interessante entre eu e esse cara aqui, que depois eu vou contar. Mas a gente vai bater um papo bem interessante aqui, falar de gestão. Então, o nosso objetivo aqui hoje é falar como você, empreendedor, pode passar de fase. E talvez você tenha ficado aí na dúvida, mas como assim passar de fase? Virou o quê? Jogo de videogame isso? Não. Você vai ver que você, como empresário, não só você, como o seu negócio, existem estágios. E precisa passar de fase. E é algo mais ou menos parecido com jogo de videogame mesmo. Dependendo da fase, você vai ficar anos e anos e anos. E vai ter que desenvolver muita coisa para conseguir passar. Então, eu vou chamar ele aqui agora. Ele vai se apresentar, porque eu gosto que a pessoa se apresente. Marcelo Toledo, bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Apresente-se. Obrigado, Silvio. É um prazer estar aqui. Pô, demais estar aqui com você. A gente tem uma amiga em comum, né? Uma amiga em comum, é isso aí. E a Renata sempre falou muito de você para mim. Foi assim que eu te conheci. Então, pô, super feliz de estar aqui contigo. Apesar de eu ter estudado coach não na sua escola, a sua escola é a que eu mais recomendo. Porque eu conheci as outras e eu vi o que eu não gosto, sabe? Essa é uma coisa interessante. Foi assim que eu conheci o Marcelo. Um belo dia, chegou um cara para mim e falou assim, ah, eu vim para cá porque o Marcelo Toledo me indicou. Depois, você repetiu mais uma vez, repetiu mais uma vez, repetiu mais uma vez, repetiu mais uma vez. E aquele nome, Marcelo Toledo? Marcelo Toledo, por que ele indica, cara? Eu falei, deixa eu ver se esse cara é meu aluno. Aí procurei e falei, não, pô, esse cara não fez curso comigo, né? E aí eu falei, pô, nada mais justo do que agradecer o cara por tanta indicação. Mandei um directo para o Marcelo. Eu falei, Marcelo, o último aluno que me indicou, né? Foi mais ou menos assim, né? Que esteve na minha formação, falou de você. Sei que não é o primeiro, né? Espero que também não seja o último. Obrigado pelas indicações, embora a gente não tenha... E aí, cara, ele falou assim, cara, eu sou casado com a Renata e a Renata foi minha cliente lá em 2010 e daí veio essa relação. Então, um beijo aí para a Renata também, faz tempo que eu não falo com ela. Um beijo, amor. E, cara, mas tem duas alunas suas que são amiguíssimas minhas, que é a Adriana e a Andresa, que são fãs astas, suas fizeram todas as formações, etc. Que legal, que legal. E a gente conversava muito sobre isso. E, cara, a minha história é do mundo de startup, né? Apesar de ser distante do pequeno negócio, porque é um business muito tecnológico, eu acabei me conectando muito com esse público, porque os problemas da pequena empresa e do pequeno empresário, o pequeno empreendedor, ele acaba se tornando o mesmo em um determinado estágio. E, como você falou, chega um determinado momento que ou você aprende o método de se tornar um empresário ou você fica ali paradinho esperando ganhar do próximo chefão, que é o videogame que você falou. Você precisa ganhar do próximo chefão. O chefão, o que é? Você precisa aprender a ter um time, você precisa aprender a delegar. Enquanto você se concentra em fazer todas as principais atividades, porque você faz melhor do que todo mundo, isso sacrifica o seu negócio. Então, ter um método é fundamental para você passar para a próxima fase, né? Eu observo muitas vezes, assim, em lidar com o empresário, eu não tenho esse contato. Tenho alguns clientes da área de tecnologia, sim, mas não é o nosso core. Mas eu observo o seguinte, Marcelo, diante de tudo isso, o que eu vejo muitas vezes acontecer com o cara? O cara, no começo, ele é muito inspiração, né? Ele olha, ele tem o sonho e ele vai. Só que chega um determinado momento que se ele não tiver o que você chamou de método, e eu chamo de estratégia, e muitas vezes a conexão dessas duas coisas, cara, a inspiração não vai te levar muito longe, não. Chega um determinado estágio que não vai. E a brincadeira começa a ficar mais cara, o jogo começa a ficar mais pesado, a roda é maior para girar. O que você observa, muitas vezes, no dia a dia desse empresário, que você falou que no fim do dia é praticamente ali a mesma coisa, que é o que mais pega para esses caras? Você fala assim, esses são dois, três pontos, não sei, quantitativamente falando. Cara, essa turma, a grande questão aqui é que ele está na economia real. Então, normalmente, ele está resolvendo um problema muito claro de alguém. Isso faz com que o dinheiro entre, e ele começa a contratar o seu primeiro time, etc. Mas existe uma grande diferença entre o time que vai resolver o seu problema no primeiro estágio e o do segundo estágio. Porque o do primeiro estágio, você precisa de pessoas que executem, que façam o trabalho. A partir do segundo estágio, se você não começar a ter líderes na sua empresa para ser uma camasa entre você e as pessoas que executam, você não passa da próxima fase. Então, é entender isso, porque a primeira parte é muito tranquila, é contratar gente que executa e ponto final. Mas se você continuar nesse ritmo, daqui a pouco você vai estar com um líder, que é você, para 30 pessoas. E é humanamente impossível. A gente tem esse termo, chama-se amplitude de controle. A amplitude de controle, ela é a quantidade de liderado por líder, médio dentro de uma empresa. O que você acredita que tem uma quantidade específica? Eu tenho um número na cabeça, eu não vou falar para não influenciar. Tem. No mundo criativo, de trabalhos criativos, que a maioria dos trabalhos que a gente tem, é um para sete. Quando o líder é incrível. Eu ia falar oito, cara. Mas funciona, não existe um número fixo assim, né? Eu gosto de cinco, hoje eu estou com cinco pessoas. Quando você está falando de trabalhos operacionais, o caixa do supermercado é um empacotador, é a pessoa que faz um trabalho operacional, este pode ter uma relação maior. Eu já trabalhei com indústrias que chegam a ter de um líder para 50 pessoas. Por quê? A complexidade do trabalho não é muito grande. Então, não exige que você tenha uma coordenação dessas pessoas. Então, você saber manter essa relação de líder e liderado justa, até você aprender como ser um bom gestor, ela é importantíssima. Mas, uma coisa que eu observo, tá? Em muitos... A gente tem aqui, não só grandes empresas que a gente atende na área de treinamento, estratégia e tal, mas eu tenho grupos de mentoria com empresários com um número menor de funcionários, também, naturalmente, um número menor de faturamento. Mas, uma das coisas que eu observo neste grupo de mentoria, muitas vezes, que eu não observo quando o cara já transacionou, ou seja, ele já passou para o segundo e do segundo para o terceiro estágio, é que o descolamento do primeiro para o segundo tem uma questão relacional. Eu contratei o Marcelo, eu trouxe o Kaique, eu trouxe o Natan, eu preciso desses caras para executar, esses caras estão aqui comigo, comigo, se tornam meus brothers e agora eu preciso levar a empresa para um outro estágio. Mas o Natan e o Kaique não têm competência para ir comigo para o próximo estágio e tem aquela questão da gratidão, do relacional. Você percebe isso também no dia a dia? Isso é dolorido demais, né? Porque as pessoas que fizeram a empresa junto com você... É isso mesmo. Mas não necessariamente são as pessoas que vão levar a empresa para o próximo estágio. E isso começa a ser um dos primeiros e mais importantes papéis do líder, que é alinhamento de expectativa. Porque o líder, ele precisa dizer para onde a empresa está caminhando. Se a empresa vai continuar daquele tamanho e não vai sair dali, está tudo certo. É outra história. Mas se a sua empresa está crescendo, você precisa apontar para o futuro e mostrar para a pessoa. Galera, a empresa está crescendo. Daqui a um ano a gente vai estar com 30, com 60, com 100 pessoas. É lá que a gente quer chegar. Então vocês precisam se preparar. Hoje você está executando, amanhã você vai ter que ser um líder. Então já começa a estudar, já começa a se preparar. Porque você transfere a responsabilidade para a pessoa entender que ela precisa se mover. Não basta só ficar executando aqui, eu tenho que executar e me preparar para o futuro da companhia. Ela tem que crescer junto com o negócio. Se ela não cresce junto com o negócio, vai chegar um determinado momento que a ruptura vai ser inevitável. Inevitável. E aí vem uma premissa, a premissa número um da governança corporativa que é fazemos o que é mais importante para a companhia, sempre. E isso entra, Sullivan, eu falo para o meu time isso continuamente, para eles entenderem. Eu estou CEO, eu não sou CEO. Se um dia aparecer... É um estado, não é uma identidade. Não é uma identidade. É um estado. Se um dia tiver alguém que é melhor para esta posição do que eu, eu tiro meu chapéu de CEO e entrego para outra pessoa. Canso de falar isso aqui dentro, cara. Não é? Canso de falar. E aí por que alguém dentro do nosso time não teria esta cabeça? Se alguém vai ser melhor do que você nessa posição, significa que você não souber acompanhar o ritmo da companhia. Então você tem que ficar nesse estágio até que você consiga estar pronto para o próximo estágio. Eu sempre falo o seguinte, cara. Dentro do negócio nós temos que discutir o CNPJ, não o CPF. O objetivo não é satisfazer o CPF, é satisfazer o CNPJ. E quando a gente fala para satisfazer o CNPJ, eu sempre digo também o seguinte. Gente, se eu tiver que me retirar, cara, na boa, eu brinco assim, eu sou teimoso, mas eu não sou burro. Então, entre a teimosia e a burrice tem um abismo de diferença. Eu posso ser teimoso sim, me convença, mas quando me convence, eu não sou burro para não conseguir fazer a leitura. Então se sou eu que tenho que me retirar, eu me retiro, não tem problema nenhum. Agora, sempre pensando e visando o CNPJ, só que às vezes esse lado relacional, e o brasileiro é muito cultural, o brasileiro tem muito isso, né? É aquela pegada assim, Marcelo, você tem um irmão que precisa trabalhar, traz esse cara para cá. Você tem um irmão que conhece de programação, você deve viver isso. E o cara vai trazendo, vai trazendo, e quando vai ver, cara, ele tem ali um relacionamento afetivo muito grande. Ô, Súlio, eu tenho, a gente acabou de, agora na Clima, a gente acabou de comprar uma empresa. E o fundador dessa empresa, que agora virou meu sócio, ele estava contando a história, ele falou assim, pô, Marcelo, um dia eu precisei demitir uma pessoa. E no processo de demissão, eu fiquei com tanta pena da pessoa, que eu já recontratei para um outro negócio. Então, esse sentimento do brasileiro de querer agradar demais as pessoas, de acomodar a verdade, porque, cara, a verdade é, você não estava indo bem, você não estava performando, não faz sentido, né? Olha o que eu digo para essas pessoas. A pessoa é sempre certa. A pessoa é sempre certa. O que, às vezes, é errado é a posição. E esse desencaixa, ele acontece ao longo do tempo. Hoje, a pessoa pode estar funcionando, mas daqui a um ano, é outra empresa. São outras variáveis. E ela não funciona mais. É outro contexto. E ela não funciona mais. Mas se essa pessoa sair, ela vai ter uma prosperidade. Quantas empresas, quantas pessoas eu não demiti foram para outras empresas e performaram super bem? Porque ela trocou de posição e, naquele contexto, ela performou super bem. Então, você não dar a oportunidade da pessoa trocar de contexto e continuar a progredir em outro ambiente é injusto. Bom, se você analisar isso, a gente estava conversando antes de entrar aqui no podcast. E a gente estava falando justamente daquela trajetória minha ali, de 2016 para frente e tal. O que eu estava relatando para você ali? Tiveram situações em que eu tive que ir em busca de determinados conhecimentos que faltavam para o negócio. Então, você que é um pequeno e médio empresário, é importante você entender também o seguinte. Não é porque você montou o seu negócio, o seu negócio está aí, está dando resultado e tal e está tudo certo. Que se você não inovar. E inovar, que eu digo até em oxigenar o teu nível de conhecimento. Não for buscar coisas que você, de repente, não domina. Mas que podem, num curto espaço de tempo, se tornar até cor do teu negócio, você está colocando o teu negócio em risco. Então, a gente que é o dono do negócio, vamos dizer assim, a gente não tem a opção muitas vezes de sair e colocar alguém. A gente, às vezes, tem que buscar o conhecimento. Então, o empreendedor, ele deve pelo menos ter, eu não vejo isso na maioria dos empreendedores, mas ele deve pelo menos ter uma sede por conhecimento. E buscar isso, ele deve se atualizar. E eu não vejo o empresário brasileiro fazer isso, o empreendedor brasileiro fazer isso. É, eu acho que, assim, é mesmo uma minoria, né? Eu vejo que quem se expõe a novidades, a estar próximo de pessoas que estão com o mesmo mindset, acabam entrando num ritmo diferente e não saem mais. Mas até isso acontecer, precisa acontecer. Alguns corpos vão ficando pelo caminho, né? Exatamente. Alguns resultados deixam de acontecer. E o mercado está mudando muito rápido, né, Sullivan? Não é novidade para ninguém, pô. Eu lembro, no começo, assim, da minha carreira, cara, eu lembro que eu tinha sido chamado para trabalhar na Nokia, quando a Nokia era uma grande empresa no mercado. E eu peguei o voo, fui para a Finlândia para decidir se eu ia morar lá ou não. Pisando em Helsinki, eu fui conversando com um taxista que falava inglês. E ele falou assim, Marcelo, que engraçado. Você sabia que a Nokia é uma empresa que, quando eu era jovem, fazia o pneu da minha bicicleta? Ou seja, olha a capacidade que a Nokia teve de mudar ao longo dos anos. Mas quando chega numa ruptura tão grande quanto a do iPhone, ela não conseguiu se reventar. E foi rápida a queda. Quando eu olhei para o valor de mercado da Nokia, ela valia 83 bilhões de euros naquela época. Que ano, que ano isso? Cara, deve fazer... Foi assim, dois anos antes dela cair. Acho que o iPhone foi 2007. 2007, 2008. Deve ter sido ali por volta de 2005. 2005, 2006. Talvez 2006. Nessa época eu usava a Nokia mesmo. É verdade. Olha aí, cara. Então, a empresa caiu. Se uma empresa desse tamanho consegue tomar um tombo em dois anos e ficar praticamente dizimada e sumir do mercado... Imagina as menores. Imagina um negócio pequeno assim. Então, a gente tem que se expor, sim, às novidades. E principalmente estar perto de gente que está com uma mentalidade empreendedora. Quando você deixa de ter chefe, Sullivan, você é seu próprio chefe. E você precisa se impor esse desconforto. É difícil se dar ordem, né? Se dar ordem deve ser algo extremamente desafiador. Eu acho que isso é pra caramba, cara. Marcelo, você saiu... Você teve uma passagem pela Oi. Sim. Pela Oi. E daí você foi pra Nokia? Ou com a ideia da Nokia ou não entrou na Nokia? Eu nunca aceitei ir pra Nokia e dois anos a empresa desabou. E aí depois você teve Nubank e... Conta um pouco dessa história aí pra gente... Acho que o primeiro grande case da minha carreira foi a Vex, que foi uma empresa no segmento de telecom. Foi um modelo super certo. A gente trouxe Wi-Fi pro Brasil e a gente espalhava por estabelecimentos tipo McDonald's, Starbucks, etc. E aí depois a gente vendeu essa operação, depois de sete anos, a gente vendeu pra uma operadora de telecom. E aí eu fui empreender de novo. Isso foi em 2012. Estava começando a revolução das fintechs e eu fundei uma startup chamada Payleven, que foi uma das primeiras empresas de maquininha de cartão de crédito móvel. Caramba. A gente antecedeu a Moderninha. A Moderninha se tornou o primeiro player do mercado, nós nos tornamos o segundo. Dali eu vendo a empresa também e vou trabalhar na Oi. Nesse momento eu viro o executivo da Oi, fui CTO, cuidei da área de inovação da Oi durante alguns anos. Foi onde a gente começou a trabalhar com aplicativo, com celular e essas coisas. Dali eu sigo pro Nubank. Pego o Nubank nos primeiros estágios, a gente estava com mais ou menos 250 pessoas. Uma empresa ainda se estruturando pra fazer essa rampada gigantesca que acabou fazendo. E muito com a cabeça do Silicon Valley, com metodologias ágeis, com um método de organização completamente diferente do que eu tinha vivido numa Oi. Isso nós estamos falando o quê? 14, 15, não? Olha, o Nubank nasceu em 2013. 13. 2013. Os primeiros anos do Nubank foram muito difíceis. Poucas pessoas sabem disso, sim. O Nubank levantou 2 milhões de dólares. É porque é uma quebra de paradigma, né? Você imaginar que você tem um banco, você tem uma conta num banco que não existe fisicamente... O Sullivan. É uma quebra de paradigma. O Davi, que é o fundador e CEO do Nubank, um dos fundadores, são três fundadores, a Cris e o Ed, que são os outros dois. O Davi veio pro Brasil, colombiano, morava nos Estados Unidos, veio pro Brasil, era investidor. Ele foi barrado numa porta giratória. E aí, nesse momento, ele falou, cara, não é possível ter alguma coisa errada aqui, porque minha experiência de abrir conta foi tão ruim, tão traumática. Ele não conseguiu abrir a conta durante semanas. E, ao mesmo tempo, ele via que os bancos brasileiros davam lucros exorbitantes. E a lista de empresas mais reclamadas estavam lá, todos os bancos. Ele falou, cara, tem alguma coisa errada. Ele falou, se existe um problema tão grande assim, e essas empresas dão tão lucro assim, cara, é esse problema que eu preciso resolver. Essa foi a ideia original. E não teve um investidor que ele não foi conversar que não chegou de um aluno. E a mentalidade muito vale do silício mesmo, né? O problema que eu vou resolver. Em cima desse paradigma, eu vou te contar uma coisa que, pra mim, foi disruptivo. Primeira vez que eu abri conta num banco, não vou falar aqui num banco dessas fintechs, desses bancos... Dos digitais. Dos digitais. Eu abri conta e eu abri porque um gerente, que era gerente da minha conta em um outro banco, dos bancos desses... Tradicionais. Tradicionais. Ele foi pra esse banco comprar o passe dele, levaram ele e tal, e ele veio aqui no escritório, não, você vai abrir conta lá, não sei o quê. E eu abri, até pra ajudar o cara. Quando ele veio me ensinar a usar o negócio, ele falou assim, ó, Sullivan, não preciso o financeiro depositar mais cheque no banco. Ele vai tirar uma foto do cheque e deposita aqui. Eu olhei aqui e falei, cara, como é que é isso? Tira a foto do cheque? Ele falou, é. E depois compensar, pode rasgar. Eu falei, oi? Mas como assim eu rasgo o cheque? Cara, é disruptivo. Eu imagino que os dois primeiros anos do Nubank, com uma mentalidade dessa, deve ter sido algo surreal. Pra um cara que nem você, que é da área da tecnologia, não tem nada de disruptivo aqui pra nós. Mas pra nós, que vem do tradicional, que não tem essa mentalidade voltada pra tecnologia, não é algo fácil de você engolir assim. Como é que é? Eu tiro foto do cheque, deposito o cheque, depois rasgo o cheque? É. É muito louco isso. E o mundo de fintech é um mundo que é razoavelmente mais fácil você fazer negócios. É um mundo à parte, cara. É um mundo à parte. Porque o dinheiro tá passando por você. Negócios muito inovadores, você às vezes fica muito distante de onde o dinheiro circula. Então, às vezes, as startups têm dificuldade de capturar esse dinheiro. Então, o fintech, o banco é o maior negócio no segmento de fintech. Ele, quando acerta uma veia como o Nubank acertou, ele, cara, fica muito grande. Na hora que você pega um Nubank hoje, que já entrou na bolsa de valores, o valor de mercado brutal e deve estar próximo de 60 milhões de clientes, qualquer percentual dessa base é algo muito grande. É muito grande. Qualquer dinheiro médio que você colocar dessas 60 milhões de pessoas dá um dinheiro muito grande. Então, ele é um negócio grande por essência, sabe? Como qualquer outro negócio, na medida que ele vai crescendo, ele vai se tornando mais complexo. O Nubank, ele tem como base o cartão de crédito e a conta. Esses são os principais produtos. E foram os produtos que, desde a concepção da empresa até o IPO, fizeram ele chegar onde ele chegou. Então, olha que impressionante, né? Os bancos tradicionais têm milhares de produtos, mil linhas de crédito, cartões de crédito, N linhas. Cara, o Nubank tinha dois produtos. Tinha alguns outros, mas essencialmente os mais importantes eram o cartão de crédito. É mais ou menos aquela história, faz o básico bem feito, né? Faz o bem feito. Feijão com arroz. Feijão com arroz. E ele abriu e ele gerou muita possibilidade. Eu lembro que tinha uma história do Nubank de... Era com foco em estudante? Tinha alguma coisa assim, não tinha? A gente ficou meio famoso nos estudantes, mas a gente nunca segmentou, acredito? É porque o estudante, ele era meio renegado, assim, né? Nos bancos tradicionais, é verdade, é verdade, é como se fosse, né? Aspas aqui. O cara que não merece crédito no banco, nos bancos tradicionais, e acabou indo para o Nubank ali e começou... O Nubank foi uma salvação para muitas pessoas. Porque em alguns momentos você se encontra numa situação muito delicada e desconfortável. Você fica, meu, de saco cheio de algumas coisas que acontecem. E se você não tem opção para ir, você está preso. No fim das contas, você está preso. E o Nubank, durante os primeiros cinco ou seis anos, a gente não investiu um real em marketing. De 13 a 18 ali. De 13 a 18, a gente não investiu um real em marketing. Quando você monta um banco e você vai dar dinheiro para as pessoas, o cartão de crédito, essencialmente, ele é dinheiro. E o produto é dinheiro, né? O produto é dinheiro, não é cartão, necessariamente. Exatamente. A pessoa acha que é meio de pagamento, não é dinheiro. Não é dinheiro. Eu preciso ter esse dinheiro para circular isso. Para você ter uma ideia, quando uma pessoa não pagar o cartão de crédito do Nubank, na minha época, precisava de outras mil para pagar a conta dele. Então, é dinheiro. Eu preciso ter aquele dinheiro. É um modelo de negócio desafiador. Desafiador porque é de margens baixas. Então, você precisa de muitos outros para compensar. E você toma o risco. Então, você precisa ter uma parte do dinheiro reservada para você circular e a outra parte para você fazer o negócio girar. Então, a gente desenvolveu um método de segurar o crescimento. Porque se a gente crescesse rápido demais, eu não ia ter dinheiro para bancar aquilo ali. Agora, a pergunta é o seguinte. Quantos empreendedores brasileiros têm essa maturidade de segurar o crescimento? Desafiador, irmão. A gente sabe. A maioria das empresas, elas quebram no crescimento. No caixa também. O cara quebra no crescimento. Exatamente. Então, é uma estratégia, vamos dizer assim, meio que, cara, precisa ter muita maturidade de gestão e de negócio para conseguir ver o negócio crescendo e falar assim, vamos segurar. E segurar a emoção. Porque, cara, se não, assim, existem estágios na vida de um negócio que você vai precisar ir subindo a barra de acordo. Se você não souber fazer naquele momento, às vezes passa. Mas ali na frente você vai pagar mais, sabe? Se você, puta, meu negócio funcionou. Eu quero abrir a segunda versão do meu negócio em uma outra região. Beleza, mas se você não padronizou os processos, vai começar a virar uma zona. Vai. No terceiro até passa, mas no quarto, meu amigo, você vai ter que parar, aprender a padronizar processos. Garantir que é feito exatamente do mesmo jeito nas suas quatro lojinhas para depois você passar para a quinta e para a sexta e assim por diante. Senão o preço vai ser alto. É aquela história, preciso fazer um BSC simples aqui, mas preciso fazer esse BSC. Exato. Preciso fazer um balance core car ali e fazer essas quatro etapas do balance core car funcionar direitinho. Se você não tiver isso como mínimo, você imagina que às vezes a gente se depara com alguns empreendedores dentro da nossa mentoria, que o cara não sabe o que é um DRE, Marçal. O cara não sabe o que é um DRE. Super comum. Se ele não sabe o que é um DRE, imagina qual é o resultado desse DRE, que o cara não sabe mesmo, ele não tem a menor noção. Se ele não sabe o DRE, o que dirá o resultado ali, né? Eu conto sempre o caso de um empreendedor, que eu tive contato com ele recente, e aí eu cheguei para ele e falei o seguinte, falei, cara, qual é o valor da tua folha aqui? Ele falou, 150, 160 mil. Pô, 150, 160, tudo bem. O cara não falar nos centavos. Se desse 170, 180, não é de se condenar. Agora, quando você faz o levantamento que chega a 420, você fala algo de errado aqui, não está nada certo. Cara, de 160, que era o que ele dizia, era 420. Uau. E aí o cara não entende, porque é que quanto mais ele vende, mais ele deve, maior está o buraco, entendeu? Então, assim, ou você senta e olha isso, eu digo que o empreendedor, o empresário, ele precisa ter os números na cabeça, cara. Ele pode até errar, porque isso é um direito que todos nós temos, né? Se até o Ibope tem dois pontos para mais, dois pontos para menos, por que a gente não pode ter? Mas o cara não ter o mínimo do conhecimento dele ali, do que ele tem de custos, do que ele tem do processo operacional dele ali, é algo complicado. Então, você, empreendedor que está nos assistindo, abre o teu olho com isso, tá? Ó, no bem que segurando o crescimento. Eu tenho uma disciplina, Sul, que todos os meses, e olha que eu já estou num nível de gestão mais alto. Quando você está em processo de estruturação, tem que ser mais frequente. Mas, de uma vez por mês, eu sento para me aprofundar no meu financeiro e olhar linha por linha do meu negócio. Sabe, eu tenho um time financeiro muito bom, que estrutura todos os indicadores, todos os relatórios que eu quero ver, mas é uma disciplina que não pode faltar, sabe? E se você ainda não chegou neste nível, você tem que fazer isso uma vez por semana. E se não fizer, deixa eu te dar uma notícia, você não vai chegar nesse nível. É, aí onde está o negócio, você não chega. O pessoal brinca aqui no escritório que eu sou o louco do Power BI. Sabe o Power BI? Sei, lógico. Cara, eu tenho Power BI para absolutamente tudo. É assim, ó. Power BI para medir o número de ligação comercial. Power BI para medir o número de atendimento dos caras. Power BI de metas por produto. Isso é vida. Power BI de metas. Tudo, 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 tudo. A gente, quando não tem, todo mês eu arrumo uma tela para criar no Power BI, para a gente poder olhar e explode numa TV. Está no aplicativo, no meu celular, cara, tem que olhar. Tem que olhar. Tem que saber. Tem que ter o número de cabeça. Se não souber, vai pagar um preço alto. É o sonho, né? É o sonho, é o sonho. E hoje você, depois você sai do Nubank... Aí eu saio do Nubank, cara, para ir para o mercado da saúde, para fundar a Clivo. A Clivo é uma empresa que eu fundei com o André Sá, meu sócio. Nós ajudamos pacientes crônicos. Então nós cuidamos de pessoas que querem se prevenir em relação às doenças que hoje mais matam, né? A história que eu gosto de contar é a seguinte. Um dos meus sócios, o doutor Rafael, nosso médico, estava numa roda de conversa, assim. E aí cada um se apresentou, né? Pô, eu sou o Sullivan, sou empresário, tenho uma empresa de educação. Ou eu sou fulano, eu sou advogado, o outro sou engenheiro. Ele falou, pô, eu sou médico. Aí o pessoal, médico do quê? Ah, eu sou oncologista. Aí o pessoal, Deus me livre. Nunca quero passar num oncologista na minha vida. E aí ele pegou e falou assim, a sua cabeça está errada. Não é assim que você tem que pensar. O médico oncologista tem que entrar na sua vida desde já. Porque quanto antes você prevenir e entender a sua genética em relação às doenças, antes eu vou conseguir prevenir você. Vou te ajudar. Estruturar, vou te ajudar. Sabe, se aparecer alguma coisa a gente age rápido, esse negócio some, não vira um problema. Mas se aparecer e você não detectar rápido e você tiver que reagir tarde demais, vai dar mais trabalho. No dia seguinte está todo mundo de consulta agendada lá passando com a gente. Agendada, marcado. Então a medicina, a nossa medicina, que é a medicina que a gente acredita, é uma medicina de longo prazo. A gente cuida de você para o resto da vida. Então as pessoas que passam lá são pessoas que primariamente têm doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, etc. Mas também pessoas como eu, que querem dar manutenção na saúde, cuidar da sua própria saúde, e entender que a saúde que a gente via não era saúde. Era um plano de doença que a gente tem. Que a gente vai quando a gente está doente. E existe um outro mundo, que é o mundo, cara, de você continuamente fazer a revisão do seu carro. Que é o seu bem mais importante da sua vida. Que a maioria não faz, né? Que a maioria não faz. Agora uma coisa que me traz uma certa curiosidade, Marcelo. Como é que um cara que sai de uma empresa de telecom, que é da área de TI, é da área de tecnologia, vai para um banco, sai de um banco, vai para uma empresa para cuidar da saúde. Que hora foi essa transição? De onde surgiu isso? Eu sei que teve a história do médico, mas que você olhou e falou assim, porque, pô, no mínimo tem uma mentalidade empreendedora e inovadora, porque senão você não consegue ver uma oportunidade. Quando que você viu a oportunidade neste mercado de falar assim, cara, tem chão aqui, tem caminho? Eu não sou do mercado financeiro, mas depois que você vira empresário, você precisa entender do mercado financeiro. E o meu sócio, sim, veio do mercado financeiro. Ele foi sócio de banco durante quase 20 anos. E aprendi muito com ele e com muitos mentores que eu tive ao longo da minha vida. E uma das formas que os bons gestores de ativo, de negócio, fazem é entender os bolos de dinheiro que existem no mundo. O bolo de dinheiro de fintech é um bolo ultra relevante. Por isso surgiram tantas startups tão bem sucedidas quanto Nubank, Creditas e N outras que a gente conhece por aí. Quando a gente olha os outros segmentos, agro, logística... Estávamos falando sobre o agro ali, né? Estávamos falando sobre isso. 16 bi, 200 bi... São negócios enormes. Exato. Que já tem suas startups. Mas se você parar para pensar, Sullivan, até quando a gente surgiu, 3 anos, não existiam startups de saúde. É um bolo de dinheiro gigantesco que ninguém estava se envolvendo. É um bolo de dinheiro de quase 400 bilhões de reais. Você está falando isso mundo Brasil. Estou falando Brasil. 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 É a união da indústria farmacêutica, ou seja, medicamento e a parte de saúde suplementar. Não estou nem falando saúde pública. Sim. Porque saúde suplementar, a gente está falando de atualmente, pós pandemia, 22, 23% da população brasileira. Então você vê uma parcela reduzida ainda desse mundo. Bem reduzida, bem reduzida. Este universo é o universo que eu entrei. Por quê? E uma coisa é você ajudar financeiramente as pessoas através do banco. Sim. Outra coisa, Solimano, é você receber um depoimento de uma pessoa dizendo que você salvou a vida dela. Muda o jogo. Então existe um romantismo, sim, de querer fazer algo de impacto no Brasil, mas existe fundamento. Não vou mentir para você. Fundamento de negócio. Fundamento de negócio. É um negócio grande, é uma oportunidade grande, é um negócio que é uma barreira de entrada gigantesca. Difícil de entrar, é um negócio... E quando tem dificuldade, eu como empreendedor olho e falo isso é bom, não é ruim. Difícil de entrar? É bom. Barreira de entrada? Bom. Então, pouca competição num determinado momento, mas players muito grandes, cara... Porque é melhor ainda. É isso aqui que a gente vai. E aí há três anos que a gente está nessa jornada, trabalhando com este segmento específico de pacientes crônicos e uma medicina que a gente chama de medicina de concierte. Que, cara, conta com a gente para o que você precisar. Estamos com você a todo momento. E, cara, uma vez que você prova, você não deixa de ir nunca mais. Então as pessoas que estão com a gente, continuam com a gente e pensam, como é que eu vivi de alguma maneira diferente no passado. Sabe? É inconcebível. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, quando a gente olha para um plano de saúde, eu sempre digo o seguinte. O plano de saúde, principalmente com a saúde no nosso país, é uma coisa hoje quase que indispensável, mas a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade da maioria. Pois é. Nós aqui, graças a Deus, temos o privilégio de ter um bom plano de saúde, de ser muito bem atendido, de passar nos melhores hospitais, mas a gente sabe que isso não é a realidade da maioria. Só que a gente também sabe o seguinte, quando a gente olha para um plano de saúde, a gente pode fundamentar o plano de saúde ali em três pilares específicos. Então, por exemplo, você tem um plano de saúde que você vai ter consultas, você tem um plano de saúde ali que você vai ter internações, cirurgias e tal, né? E você vai ter até o plano de saúde que vai te dar descontos em medicamentos, coisa do tipo e tal. E a gente, quando a gente olha para a saúde por esses três pilares, a gente sabe o seguinte, cara, não é uma consulta que quebra alguém. Consulta, por mais que seja um médico ultra especialista, é algo que você consegue dar um jeito, você paga, e mesmo que você não tenha o plano de saúde. Quando você fala medicamento, salvo medicamento para doenças mais complexas, também não é um medicamento que quebra alguém. Agora, quando você entra em internação e cirurgia, é onde a coisa pega, é onde tem o maior receio aqui. Uma diária de UTI é um negócio absurdo. Dependendo da cirurgia, é um negócio surreal. Aonde é que a Clivo entra nesse cenário? Ou em nenhum desses e tem um quarto pilar? A gente trabalha com os planos de saúde, a gente ajuda isso, né? Tá. Porque o sistema de saúde, ele tem muitos conflitos de interesse. Nós trabalhamos com os planos de saúde. E o trabalho que a gente faz é um trabalho preventivo. Então a gente pode dizer que o teu cliente é o plano de saúde. 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 Obviamente que quando você olha a saúde como um todo, acontecem abusos enormes. Hoje, quando você sente um pequeno resfriado e você vai num pronto-socorro ser atendido, chega a custar dez vezes mais do que você passar num médico. 90% das coisas que passam no pronto-socorro não precisariam estar num pronto-socorro. Ou seja, pega esse bolo, multiplica por dez, é o quanto você gastou. Se você divide por dez, era o quanto você poderia ter gasto. Então existe um excesso de dinheiro sendo gasto num monte de besteira. Quando eu pego paciente que não tem problemas tão importantes, eu falo, meu, faz uma tomografia aí, que é um exame super complexo, super caro. Passa dois, três dias aqui na internação. Passa dois, três dias de repouso, é. Porque existem empresas na saúde que ganham dinheiro com isso. Então existe um conflito de interesse para se fazer isto mais. Então, Marcelo, você está querendo dizer que em alguns momentos tem internação que não deveria? Tem, e de monte. Não, tenho certeza que isso existe. Então esses problemas no sistema de saúde, que são os conflitos de interesse que a gente chama, eles existem, eles são um dos grandes ofensores, mas assim como eles existem, existem N outros. O que a gente acredita é fazer uma medicina que precisa para a pessoa. Só fazemos o que é importante. Então o dia que você passar lá, a gente vai fazer exames em você e eu vou entender você de cabo a rabo. E a partir dali, eu vou repetir esses exames na medida que for importante para o seu momento de vida. Uma pessoa que é mais jovem tem uma determinada frequência, uma pessoa que tem doenças crônicas e está com idade mais avançada é outra frequência. Se eu diminuo esse ritmo, o que acontece? Você vai entrar numa descompensação. Descompensação significa caro, custa caro. Então você manter a pessoa estabilizada é a coisa mais barata que existe no sistema de saúde. E fazer os procedimentos de forma barata. Então a Clivo faz, boa parte do que a gente faz são exames. Fazemos exames de sangue, temos laboratório, fazemos exames de sangue, exames de imagem, ecocardiogramas, bioimpedância. Para eu ter essa visão completa de você e dizer, ó, Sullivan, apareceu um negócio aqui, agora a gente vai fazer um exame complexo. Ó, Sullivan, está tudo certo, não se preocupa, segue a vida. Passa aqui na nutricionista, etc, você não paga nada, é tudo com plano de saúde, segue a vida. Entendeu? Essa é a medicina eficiente. Só que quando você consegue diagnosticar algo que ainda que seja complexo, com uma certa antecedência, o custo daquele tratamento é infinitamente menor. Muito menor. Mas tem algum percentual, deve ter alguma pesquisa de vocês com relação a isso, ou de alguém do mercado, quanto isso em termos percentual de custo acaba sendo inferior? Isso é complexo de dizer, Sullivan. Imagina, imagina. Porque ele é, a medicina ela é feita por médias e estatísticas. Sim. Então, não significa que quando você pega e fala assim, se eu fizer isso, garantido que 10% vai ser diminuído. Não, estatisticamente isso vai ocorrer. A gente tem um monte de estudo que mostra que a nossa abordagem reduz muito os custos. Mas a gente prefere falar com o preto no branco. E quando a gente começa a administrar essas milhares de vidas que passam com a gente, a gente compara quem usa clivo e quem não usa clivo e a gente chega às vezes a ser metade do preço em alguns universos, sabe? A diferença é muito significativa. E isso, ao longo do tempo, ele permanece. Então, a gente acompanha grupos durante muito tempo e a gente vai comparando quem é acompanhado por clivo e quem não é. E o nosso universo é sempre mais barato. Porque a gente faz com que as pessoas sigam o tratamento, garantam que elas tomam os remédios quando precisam tomar o remédio, dá o apoio necessário para a pessoa saber para onde ela vai, às vezes você se perde. Porque uma coisa, uma pessoa saudável como você, pô, preciso ir aqui numa consulta, num hospital, etc e tal. Outra coisa é você ter uma doença crônica e você precisar tomar 25 remédios por dia. E você precisar fazer 3 exames ao longo das semanas. Cara, é muito complexo, é muita coisa acontecendo. Você se perde e você erra. Então, ter alguém do seu lado te orientando, ó, Solivan, vem por aqui. É tanto medicamento que o cara se perde. E outra, vamos combinar também, né? O cara que está tomando ali 20, 20 e poucos medicamentos por dia, o cara tem tantas preocupações e tantos desafios e muitas vezes está tão desestabilizado emocionalmente que o cara não consegue manter a ordem também para conseguir seguir tudo isso ao pé da letra ali. Agora, Marcelo, me fala uma coisa. Quando você olha para esse cenário da saúde, você acha que você não tem, vamos lá, não passa a ideia da Clivo, de de repente algo ligado ao governo federal, algo nesse sentido? É o que a gente tem, vai, num SUS, trazendo um processo desse de prevenção, vamos dizer assim, ou de trabalho, de acompanhamento? A gente tem uma plataforma, né? Que a sua vida está dentro de um aplicativo. Então, você avisado dos remédios que você tem que tomar, as tarefas que você tem que executar. Então, dentro da Clivo, você sempre tem um coach. É quase o metaverso da saúde, o negócio. Exatamente. E você combinou que agora o Sullivan vai fazer caminhada de 30 minutos, três vezes por semana, vai aparecer para você, Sullivan, caminhada. Marca aqui, se você fez, você não fez. Isso, para o governo, tem um valor absurdo, porque o desperdício é gigantesco. O diabético, por exemplo, eu estudei muito SUS, que dispensa muito medicamento, e eu acompanhei um caso de uma pessoa que ia religiosamente, lá todos os meses, comprar os produtos de tratamento de diabetes, e, de repente, essa pessoa faleceu do nada, assim. Se ela estava se tratando, ela não deveria ter falecido. O diabetes, às vezes, leva à morte, sim, mas é raro quando você se trata bem. Bom, foram até a casa da pessoa e descobriram que a pessoa passava lá, pegava os insumos, mas não usava. Tinha uma montanha de insumos na casa dela, porque ela não sabia, ou tinha preguiça, ou não se sentia apta a fazer, mas ia lá porque ela tinha disciplina de dizer para o médico ou para a enfermeira que ela estava tomando, que ela estava seguindo e etc. Então, existe um trabalho que pode se ajudar demais, e a gente entende que isso é uma segunda fase, a gente começou com a iniciativa privada, e depois a gente quer ir para o governo, sim, que é como melhorar a eficiência de uso. Porque as pessoas ainda têm essa crença de que porque o governo dá é de graça. Não é de graça. Sai dos impostos que todos nós estamos pagando. Não tem nada de graça. Então, temos que fazer bom uso. Se não quer usar, não pega, porque você está atirando de outra pessoa. Então, fazer esse controle muito bem ajuda. Como é que você faz um controle? É vendo se a saúde está progredindo. Porque se essa pessoa estivesse sendo monitorada no nosso aplicativo, eu saberia que a glicemia dela estava instável. Cara, se você pegar esses relógios hoje, o Apple Watch, a facilidade que a gente tem da tecnologia, medir tudo isso, medir batimento, medir pressão arterial... O nosso é bem isso. Você mede a glicemia, a gente recebe em tempo real isso. Então, eu sei em tempo real hoje como que estão a minha base de pacientes, quem que está saudável, quem que não está. Você deu um exame alterado, o meu time já fica sabendo, já entra em contato, já faz um plano de ação. Sabe? É uma saúde diferente. É uma saúde que parece, assim, impensável, mas essa é a saúde do presente. E vai ser a saúde do futuro para todo mundo. Você atendeu a minha curiosidade quando eu perguntei assim, um cara da área de tecnologia que passou num banco e depois foi para a área da saúde, você está explicado, é uma saúde tecnológica. É uma saúde tecnológica, não tenho a menor dúvida. Totalmente. A saúde, ela precisa escalar. Escalar, quando a gente fala esse termo, escalar, significa que... A galera já pensa logo no marketing digital, quando fala escalar. Só que isso, a saúde, ela sempre vai ser com toque. Você sempre vai ter um médico te tocando, sentindo você, porque isso faz parte do diagnóstico. Mas existe uma forma de você tornar o médico mais eficiente, tornar o time clínico, as enfermeiras, os nutricionistas, os psicólogos, educadores físicos e etc., a serem mais eficientes. Ao invés de eu conseguir cuidar de uma pessoa, eu quero conseguir cuidar de mil, de duas mil, com a mesma qualidade. E só a tecnologia permite isso. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Há pouco você falou do custo de quando o cara vai para um hospital. Que você tem uma ideia ali de que aquilo custa dez vezes mais e coisas do tipo, a internação que acontece sem ter necessidade e tal. O quanto, nos últimos dois anos aí, que aliás é aquela história, o cara precisa, a água, falando popularmente, a água precisa bater na bunda para o cara fazer alguma coisa diferente. Quantos e quantos anos foram, foi discutido, debatido e falado sobre a teleconsulta? Pelo amor de Deus. Quantos e quantos anos? E aí ninguém tinha coragem de fazer, ninguém fazia, era um paradigma desgraçado com o negócio, beleza, resolveram fazer a teleconsulta. A teleconsulta veio para ficar, você acha que é uma onda, daqui a pouco vão abandonar, vem reduzindo custos, tem um impacto no trabalho da Clivo também, como é que você vê isso? Pô, a telemedicina, não existe nenhuma, nenhuma discussão entre os profissionais se justificam ou não justificam. É unânime que a resposta é sim. Infelizmente, no Brasil, existem órgãos extremamente políticos que se preocupam mais com os seus desafios pessoais do que o da população. Imaginei. Porque a partir do momento... Novidade nenhuma, né? Nenhuma novidade. Então, assim, a pressão que o governo federal fez para isso sair e se tornou realidade e agora é regulamentada e não tem volta, é porque é óbvio que se uma pessoa no interior do Amapá precisar ter um atendimento com um oncologista especialista no tipo de tumor que ele tem e ele não pode vir a São Paulo, a telemedicina resolve esse problema em cinco minutos, Súlio. Tá, mas vamos lá. Aí você... Eu vou ter que fazer uma provocação aqui para a gente pensar juntos e eu quero te ouvir nesse sentido. Eu fiz um projeto dentro de uma grande empresa recente, antes da pandemia, 2019. E uma das coisas que saiu desse projeto era um app. Tá? Um app de gestão de tarefas ali. Não era um trelo, mas era um app de gestão de atividades, papapá, de feedback, de acompanhamento e tal. E uma das barreiras que a gente encontrou é que 70% das pessoas dentro dessa companhia, né, a galera do mais operacional, não tinha um aparelho compatível com o app ou, se tinha um aparelho compatível com o app, não tinha um plano de dados que viabilizaria o uso do app. Como é que você vê isso, por exemplo, num caso como esse, que você tá falando de um cara que tá lá no extremo do país que possivelmente esse cara é um desses personagens aqui. Esse cara não tem tanta facilidade assim a tecnologia como nós temos aqui. Cara, a gente pega aqui, anda duas quadras aqui e sai do 4G e entra no 5G. A velocidade muda e tal. A gente tem esse acesso, né, mas a gente não é padrão pra isso. Como é que você vê esse cenário? Solio, a tecnologia ela é um meio, né, ela não é essencial pra todas as situações. O Brasil de verdade ele é assim. Nosso primeiro cliente é no norte do Brasil. As pessoas não têm nem celular. O Brasil de verdade é isso, é isso mesmo. As pessoas não têm celular. As nossas enfermeiras foram lá pra conhecer as pessoas. Foi no começo de empresa e a gente queria mesmo entender profundamente e de fato as pessoas não tinham um smartphone, né? E nessa situação você tem que acomodar do jeito que o Brasil de verdade é, sabe? Então a empresa disponibilizava computadores pra eles, sabe? Então é um negócio fácil de resolver. É tranquilo hoje, cara, onde você não tem internet você consegue encontrar uma lan house. Lembra do passado as lan houses? Cara, lan house é uma realidade até hoje. Em muitos lugares. As comunidades continuam tendo. Você não tem computador, você não tem acesso, quer acessar a internet vai numa lan house. Meu, funciona que é uma beleza. Bom, em resumo é muito mais fácil. Vamos combinar aqui. É muito mais fácil você ter um local e proporcionar infraestrutura é muito mais barato democratiza é muito mais barato do que você arcar com os custos da saúde desse cara. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Claro que falando aqui grosseiramente sem botar na ponta do lápis mas eu tenho certeza que se sentar pra fazer essa conta é infinitamente mais barato disponibilizar internet que soro. Exato. E ó, assim isso é um negócio da essência do Brasil mas semana passada viralizou um vídeo de uma pessoa falando respondendo perguntas numa live sobre saúde e era uma pessoa de um desses órgãos reguladores e aí uma das perguntas vem aqui será que a gente pode como médico colocar na nossa bio do Instagram o link pra nossa página com o nosso endereço e a pessoa responde assim, Sullivan categoricamente mas é claro que não tá querendo também é o que? Expor aqui o limite óbvio que isso fere a nossa regra Sullivan 2022 Qual é o problema disso, né? Qual é o problema disso? É esse tipo de discussão que acontece lá sabe? Esse tipo de discussão é o que atrasa a saúde no Brasil são pessoas que não produzem atrapalhando quem produz resumo da ópera é essa então, quando esse tipo de coisa acontece você consegue emplacar uma medicina putz, cara a gente tem que estar graças a Deus foi desafiador foi suado conseguir isso e mudou a história da saúde já já mudou a história já é um outro cenário já é um outro cenário você permitir que pessoas num outro lado num Brasil de verdade consigam ter acesso a uma medicina que nós temos aqui em São Paulo isso já mudou o jogo pra essas pessoas, sabe? Ah, tenho certeza que tanto a trajetória da Clivo aí vai ajudar muita gente cara, eu ficaria aqui horas falando sobre isso horas debatendo sobre essa história ainda mais quando a gente começa a falar de Brasil isso aqui não é um país isso é um continente é, pois é e aí a gente tem vários e vários assuntos aqui e pra você que acompanha o nosso podcast lembre, toda terça-feira às 17h45 estamos no YouTube e também em todas as plataformas de áudio esse foi o Marcelo Toledo que vai deixar um último recado pra você aí você se não é inscrito no canal se inscreva se não curtiu o vídeo curta e nos siga nas redes sociais que aparecem aqui embaixo agora deixa o teu Instagram Marcelo deixa a tua rede você tem um podcast também? tenho fala dele aí pra galera acompanhar o teu podcast obrigado Solivan pelo convite prazer estar aqui com você demais o estúdio adorei o bate-papo pra quem quiser me seguir arroba Marcelo Toledo no Instagram tem um podcast que você tá convidado vamos lá gravar com a gente estarei lá com certeza no Excepcionais eu só recebo pessoas excepcionais opa sensacional e tá em também todas as plataformas quem quiser conhecer prazer receber vocês lá excepcionais galera até o próximo podcast lucro certo até lá valeu